Fala galerinha, monstrão aqui, começando mais um vídeo pra vocês. Galerinha, queria avisar pra todos vocês que daqui a alguns dias vão estar saindo vários vídeos durante esses próximos dias. E sim, galerinha, eu voltei pra Twitch. Sim, agora a casa dos monstrões, das lives e toda a alegria e entretenimento é lá na Twitch, twitch.tv.br. Então você aí, que por algum motivo não ficou sabendo aí, e daqui pra frente eu vou continuar na Twitch por um bom tempo. Então não perde essa chance, já clica, vou deixar o link aqui na descrição, já fica ligado. Vai lá, me segue lá e se possível deixa aquele Prime também maravilhoso. E tamo junto, é nóis, beijo do monstro e bora pro vídeo! Eu acho que tem um cara ou ali ou aqui em cima. Aqui em cima, morri. Também tiro das costas, mano. História, qual a diferença de sub pra grupo? O grupo é o tipo de sub. O sub, todo mundo é. Quem tem grupo, tem sub. Por exemplo, tem o sub grupo 1 barra Prime, é a mesma coisa. O sub grupo 2 é o cara que paga mais caro no sub e consequentemente ele me ajuda mais. E ele tem mais vantagens. E o sub grupo 3 é o cara que paga mais caro que o grupo 2. E ele tem mais vantagens e ele me dá mais valor também. Obrigado na hora do sub. Nossa. Watch. Opa. É pra eles isso aí, hein. Eu acho que você sabe. Eu acho que... Eu acho que... O nome do cara é da Deio Toba. Beleza. O nome do cara é da Deio Toba. Não sei se você se percebeu. Tá usando 120 com independente? Tô usando independente agora. Eu tô testando pra ver. Porque eu tô... Eu tô sentindo que eu tô perdendo muito target, mano. E aí eu tô... Caralho, sacanagem. O cara tá me ajudando, matei. Meio traiçoeirozão. Ai, ai, ai. Calma. Não precisa subir ali. Tá de boa. Sobe aqui, então. Você ganha mais com o subgrupo 3 do que um... Do que um mês de... Seis meses de grupo 1. Sim, porque o de... O de grupo 3... A porcentagem é maior, né? Né? Opa. A porcentagem é maior, mano. Tá ligado? Talvez ele comprou o vant. Vamo ver. Não. Não tinha comprado o vant. Um salve, né? Tem gente que ir de sede. Tô de boa. Deixa bem-vindo, cara. Tem gente tretando pra caralho aqui, mano. Ó o cara ali. E aí? Tô vendo um aqui! Tô vendo um aqui! Não peguei minha kill né, mas tá valendo, não vou nem reclamar sobre isso. Boa! E aí, Jô? Só de boas. Só de diferença de monitor 60 para 144 é muito notável no Warzone. É muito notável em qualquer coisa mano, até no Windows é notável. É notável em qualquer coisa que você vai fazer mano. O monitor 144 Hz é bem diferente mano. Onde fica aí, onde será sorteado? Descamação, sorteio meu querido. Tá tudo muito bem mastigado lá no comando. Aí dá uma lidinha bonitinho lá, tá ligado? Tá tudo explicadíssimo lá, tá ligado? Qualquer coisinha, o bagulho tá lá. Tá ligado. Tá ligado? Não. Aqui está ligado! Está ligado! Tchau, lá. vou dar uma agilizada né dá uma levinha deixa eu dar um tadinho aqui o peixe do monstro o cara ali Vamos lá. Vamos lá. Alerta vermelho, meus senhores e senhores. É vida. Alerta. 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 Tá errado isso aqui, as traduções aqui, ué? Vou focar na minha... Meu lado aqui, mano. Parou de botar placa, por que? Caralho! Que jogada, meu Deus do céu. E aí, Monstrões, gostou do vídeo? Então deixa aquele like maravilhoso, aquele joinha. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder os próximos vídeos. O Monstrão voltou pra Twitch, então não esquece, as lives do Monstrão são todos os dias, a partir das 5, 6 horas. Então fica ligado lá no canal da Twitch do Monstrão, twitch.tv, balestonebr. Beleza? Tamo junto, beijo do Monstro e até o próximo vídeo!